Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu queria comentar com vocês o possível vazamento das novas skins do patch 12.4 e que foi mostrado em um vídeo pelo Big Bad Bear eu vou deixar minha fonte no comentário fixado no topo desse vídeo a prévia das novas skins do PPS seria revelada no dia 1 de fevereiro e essas skins chegariam no servidor oficial apenas no dia 17 de fevereiro quais são essas skins? Seria Admiral Renata ou Renata Almirante de acordo com o Big, ele não sabe o tema exato da skin da Renata mas poderia ser o mesmo do Garen Almirante Fugitivo porque no inglês ele é Rogue Admiral Garen então podia ser alguma coisa tipo Renata Almirante Fugitiva não sei dizer aqui pra skin de lançamento da nova campeã suporte do Lauzinho e outras skins pra esse patch 12.4 seriam as skins da Kiana Lâmina do Trovão Shen Lâmina do Trovão e Kassadin Lâmina do Trovão o mesmo tema do Zed Lâmina de Trovão deixa um comentário aqui pra eu ficar sabendo do que você acha dessas possíveis novas skins desse vazamento se você gostou de alguma e se você gostou do meu vídeo clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal e segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo vou ficando por aqui e até a próxima valeu!